Toda vez que você tenta se alegrar Uma chuva de tristeza vem molhar a sua vida É uma espada dividindo o coração É uma dor que já não tem explicação Alma ferida Você se ajoelha e fala com Jesus E já não suporta mais levar a luz Pensar em desistir Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer Vai orando e não resista a te bater Essa porta vai se abrir Bate na porta até abrir Volte a assistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora está descendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar A chuva de bênção Acredite, lute sem retroceder Hoje o céu está esperando por você Hoje o céu está esperando por você Com recompensa Batir na porta até abrir Atir na porta até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora está descendo A 그�mm É bonito demais, olha O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem E amanhecer Amanhecer Bati na porta Até abrir Ou te insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está descendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuva de bênção Acredite! Acredite, lute e sai e retroceder Hoje o céu está esperando por você Qual recompensa Bati na porta Até abrir Volte a insistir Deus está vendo A noite passa Vem a aurora O sol agora Está descendo Está descendo Donde vai se é bom O sol agora O sol agora Ai, participação Aqui no nosso amigo Tchau 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 Tchau